Eu acredito, Coroa, que se não quiser responder, está à vontade. Falar sobre esse assunto é inevitável não falar sobre a situação que aconteceu com a Titica. Como é que está? Já se fala ou não? Houve um mal-entendido? O Coroa quer explicar um bocadinho o que é que se passou realmente? Eu até preferia não comentar porque... Não, 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 preferia não comentar, mas vou só dar aqui uma deixa para perceberem qual é o meu ponto quanto a isso. Eu sou adulto o suficiente e tenho, e tenho, e tenho alguma orientação psicológica de um certo nível que já não me permitem a fazer determinados comentários quando a outra pessoa passa tipo a ser a primeira ou o primeiro a... Sim. E o primeiro que vem dizer não é o que tem razão, porque até o que mata tem direito a advogado. Sim, mulher. Para ver, não, deram dez anos, tem que ser só cinco. O advogado sabe que ele é o assassino. Sim, sim, sim. E a gente escuta ainda a sentença que vão dar ao seu cliente. Logo, por conta de algumas coisas que eu não concordo, que não são saudáveis para pessoas adultas. Então eu prefiro não dizer outras coisas, senão pode desencadear outras. As pessoas aproveitam-se, porque eu sei que há muita gente que vive de polêmica para estar bem, para ser acarinhado. Há pessoas que vão para programas ou precisam contar histórias tristes para se sentirem abraçadas. Eu não, eu não gosto que me sintam pena, não gosto que as pessoas olham para mim e, como é que ela está mais precisando de ajuda, não, eu não preciso disso. Então, para isso, para mim é uma coisa que passou, para mim já não existe, não tenho maldade alguma, porque o meu coração não guarda coisas negativas, porque o coração até endemeu. E depois tem a forma das pessoas agirem, mas é a forma individual, agora se você se chama Deus, arroz ou salário, vou ir ter contigo. Fora isso, não me desrespeito, mas a relação mantém-me, também fala. Não, nós não temos, nós não temos, não temos uma, vou dar um exemplo. Se eu, se eu por acaso, falar mal de ti, ou, não digo mal, mas se cometer alguma falha, em direto, vamos supor aqui, eu digo, opa, o Aldas também, e tu ouves no dia seguinte, ou no mesmo dia, qual será a tua primeira, a tua primeira ação? Com o meu amigo? Ligar, tirar satisfação. Obrigado. Ouvir, vi, contaram. Obrigado, só isso. Agora, se tu fazes o contrário, te defendes, sozinho, sem falar comigo, e eu, mas percebo depois, quero dizer que não existe nem consideração, nem amizade, então percebo, porque eu não estou preparado para ser teu amigo. Nunca fomos, afinal. Logo, eu entendo isso, e te deixo viver, e cada um vai à sua vida. Porque eu nunca fui teu amigo, e afinal, nunca estive preparado para ser teu amigo. E a vida é assim. Os amigos do Coral já sabem mesmo que comigo, eu... Não, eu não tenho mais problema. Eu também, eu também falo. Eu falo o que eu tenho que falar, se há alguma coisa que não está correta, fala comigo. Eu sou, eu sou dos amigos que procuro para dizer verdade. E ou isso também. Se é certo, vou melhorar, vou moderar. Se não for certo, vou te chamar a razão para encontrar um ponto de situação para nós conseguiremos lidar. Porque eu sei que eu não sou igual ao Aldas. O Alda não é igual ao Álvar. Então, tem que ter sempre um ponto de convergência ou divergência. Para nós percebermos que há limites para lidar com um determinado amigo. Amigo, você pode lhe falar de tudo. Epá, não fala da minha velha, não fala do meu filho. Amigo, você pode falar da filho, pode falar da velha, é normal. Então, você vai conhecendo o amigo. Mas há aqueles amigos que não se deixam conhecer, e nem são transparentes. Logo, nunca foi teu amigo, ele te mostra. Nunca foi teu amigo. E te mostra que não tem consideração. E te mostra que não há respeito. Logo, afinal, nunca foram amigos. Se conheciam e tinham uma relação. E aquela relação acaba a partir do momento que tu percebes quem é na verdade aquela pessoa na tua vida. E...